Olá, meu nome é Ludmilla. Eu vim falar um pouquinho do crochê, sobre a minha experiência com crochê, falar um pouquinho da Ed, que é uma pessoa maravilhosa. Eu sempre tive muita curiosidade em aprender a fazer crochê. E eu ouvia de muitas pessoas que eu não ia conseguir porque era muito difícil. E um dia, na minha casa de muita angústia, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer alguma coisa para eu me distrair. E aí eu entrei na internet para aprender a fazer o crochê. E aí eu aprendi os pontos básicos, fui fazendo uma coisinha ou outra, e sempre me interessei por bolsas, porque eu sempre gostei de tudo de crochê. E eu tinha uma bolsa muito linda, eu tenho uma bolsa de crochê muito bonita. E eu falei com meu marido que eu queria aprender a fazer aquela bolsa. Foi aí que eu descobri a Ed, futucando no Google, no YouTube. E aí eu descobri a Ed. E foi maravilhoso, eu me apaixonei pelos fios de maga, me apaixonei pelo crochê. E hoje eu faço bolsas, vendo bolsas onde eu moro, nos municípios vizinhos. E assim, eu tenho muito a agradecer a Ed, porque ela mudou a minha visão do crochê, ela mudou, ela me ensinou, ela me ensina todos os dias, super atenciosa, amorosa. Qualquer dúvida que eu tenho, eu corro para ela no privado dela, ela me responde com todo carinho, com toda atenção. Então, é o que eu tenho para falar da Ed, que ela é maravilhosa. E façam crochê. Crochê é vida. É tudo de bom. Um beijo.